Eu sou o Vitor Lira, tenho 16 anos e moro no Vilar Carioca. Eu dançava desde criança. A dança é taxada de uma forma ruim. A dança é vista de uma forma ruim para o homem. Eu fiquei meio perdida, com medo. Eu não me reconheço sem a dança. O mundo da dança é muito difícil. Tem me ajudado até hoje. Eu sempre gostei. No futuro, eu quero ser um coreógrafo. Tem que gostar daquilo que faz. Eu acho que eu seria uma pessoa muito mal-humorada. Acho que eu seria uma pessoa vazia. Estar dançando, se sentir livre, é esquecer dos problemas. Surah, bela. Eu gosto muito, amir com você. E esse é um? Aruf. 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 Isso é um! Aruf.